Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 4 mil processos devem ser julgados em Belém na Semana Nacional de Conciliação. Doação de sangue, um gesto que gera vida. Conheça um pouco mais sobre a profissão de guardador de carros. Construções verticalizadas crescem na capital paraense. Bruxismo causa dores, desgastes e perda de dentes. Ilha de Outeiro atrai moradores pela beleza e opção de lazer. E no quadro de economia vamos falar sobre promoções. Hoje é terça-feira, 25 de novembro, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre o dia do doador de sangue. Hoje o Brasil comemora esta data. Ela lembra cada voluntário ou doador que dedica tempo para ajudar outras pessoas. Pela primeira vez, Shirley vai doar sangue. A iniciativa partiu da necessidade da família. E a estudante de 20 anos veio ao EMOPA como voluntária. Para ajudar, o meu tio que hoje está fazendo uma cirurgia, está em uma sala. E pediram para a gente ajudar. Aí foi que cada pessoal, irmão, ia procurar três pessoas para doar. O gesto é simples e garante o bem-estar de pelo menos três pessoas que necessitam de transfusão. Diego doa sangue pela quinta vez. Começou com o gesto de solidariedade, sem um compromisso específico. Mas hoje ele vai ajudar a tia de um amigo. Eu sinto que ele está sendo útil, ajudar uma vida, né? Sabendo que, poxa, aquela pessoa ali me ajudou e tal. É muito bom, eu sinto bem, eu sinto bem que a gente ajudou uma pessoa. 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Uma data importante que aqui no Estado terá uma semana inteira de comemoração. Um gesto ainda pequeno para demonstrar todo o agradecimento. A palavra é agradecer. Agradecer enormemente esses voluntários que comparecem ao Hemopa de maneira anônima. E que com esse seu gesto, com essa sua atitude, que é uma atitude acima de tudo de solidariedade, conseguem ajudar aquelas pessoas que estão nos hospitais dependendo de uma transfusão para sobreviver. Menos de 2% da população brasileira realiza a sessão que é de grande importância. Aqui no Estado do Pará, por exemplo, o Hemocentro recebe diariamente a solicitação de cerca de 300 bolsas de sangue. É o que? É a solidariedade. Essa solidariedade que se converte em vida, se converte em saúde. E aí qualquer pessoa que tenha essa solidariedade no coração, idade de 16 a 69 anos, peso a partir de 50 quilos e que esteja bem de saúde, pode se tornar um candidato em potencial. Então, fazemos um convite, amanhã é um dia de festa, mas o Hemopa está com a programação no decorrer da semana. Venha aqui fazer sua doação de sangue e dá um presente, já um presente de Natal para quem está precisando de uma transfusão de sangue. O Hemopa tem 400 mil doadores cadastrados. Desses, 47% são doadores de repetição, aquelas pessoas que voltam para renovar o estoque. Alex é um deles. O sorriso simples não esconde um coração grande e gentil. São muitos os anos como doador e hoje ele vai ajudar um amigo. Um grande amigo meu que nós conhecemos no serviço. Trabalhei seis anos numa empresa com ele, hoje ele precisou de mim e eu estou fazendo a minha parte para ele. Todas essas pessoas têm uma coisa em comum. Elas não estendem somente a mão. Elas estendem o braço, doam tempo, sangue e mais que isso, doam amor. A eles, felicitações pelo dia e, claro, muitos agradecimentos. E ainda falando sobre saúde, esta é a última semana da campanha de vacinação infantil contra a poliomielite e o sarampo. Mais de 1.500 crianças já foram vacinadas na capital paraense. A campanha iniciou no dia 8 de novembro e tem como principal objetivo imunizar as crianças de seis meses até menores de cinco anos contra doenças como sarampo, rubeula e cachumba por meio da tríplice viral, que também previne a poliomielite causadora da paralisia infantil. A expectativa é que sejam imunizadas mais de 3 mil na capital paraense. Em todo o estado foram disponibilizadas mais de 700 salas nas unidades básicas de saúde e mais de 1 milhão e 600 mil doses da vacina. E para receber a vacinação basta procurar um posto de vacinação mais próximo. A campanha encerra nesta sexta-feira, dia 28 de novembro. Já chega a 88 número de pessoas atingidas pela doença de Chagas no estado do Pará. 80% dos casos ocorreram pela ingestão de alimentos contaminados. Os números foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará. De acordo com o órgão, Belém é a cidade com o maior número de casos confirmados da doença, que quando identificada precocemente, tem amplas chances de cura e controle. Além da capital paraense, municípios como Barcarena, Curralhinho, Cametá, Curuçá, Breves, Ananindeua, Acará e Ponta de Pedras também apresentaram casos confirmados da doença, que é transmitida pelo inseto conhecido como barbeiro. No estado, a forma de transmissão da doença acontece pela ingestão de alimentos contaminados. E ainda falando de saúde, mais da metade dos partos realizados no estado do Pará são cesarianos. Os números são considerados preocupantes pelos profissionais ligados à área da saúde. No Pará, cerca de 51,78% dos partos registrados foram cesarianas, o que totaliza mais da metade dos partos realizados no estado. Em Belém, segundo especialistas da área da saúde, a taxa de cesarianas subiu de 40,57% para 71,69% de 1999 até 2014. A cada dia aumenta a quantidade de carros que circulam pelas grandes cidades. Sem vagas para estacionar, muitos motoristas optam por deixar a chave nas mãos dos planelinhas. Acompanhe nesta reportagem os cuidados sobre o exercício da profissão de guardador de carros. Nas ruas, eles estão por todo lugar. O colete laranja indica o registro na Associação de Lavadores e Reparadores de Carro de Belém. Números da associação mostram que em 2008, eles eram cerca de 1.800. Mas, na ilegalidade, a estimativa é de pelo menos outros mil. A função deles é vigiar. Flanelinha, há 22 anos, Batista tem seu ponto na rua Tomásia Perdigão, ao lado da Assembleia Legislativa do Pará. Eu estava desempregado, aí vim no começo do dia, encontrei essa vaga aqui, aqui eu fiquei, daí eu fiquei, aí os sindicatos, até hoje estou aqui. Eu tenho bons patrões, graças a Deus, e tenho alguns amigos aqui, né? Eu faço o meu lado, porque nesse pedaço que se atravessa, eu sou eu. A convivência sempre com os mesmos clientes traz a confiança. A minha mãe já está há muito tempo aqui, já conhece meus pais, já ficou até uma relação assim, já bem próxima, então, chegou, dá a chave, sempre direitinho, nunca teve nenhum problema. Com o crescimento da frota urbana, os motoristas enfrentam o desafio de encontrar vagas para estacionar nas ruas. Porque é horrível, isso aqui já deveriam ter tomado uma providência, né? Porque aí, vamos dizer assim mesmo, você coloca o carro em local inadequado, o que vai acontecer quando chega de inchar o teu carro, levaram? O Centro Histórico de Belém concentra mais de 10 instituições públicas em um mesmo complexo. Para se ter noção da demanda de vagas, somente aqui na Assembleia Legislativa do Pará são mais de 2 mil funcionários. O estacionamento do prédio tem capacidade para apenas 60 carros, fora a quantidade de visitantes por dia. É nesses locais que os flanelinhas são imprescindíveis. João guarda carros na frente da Assembleia Legislativa há 30 anos. Uns me pagam por dia, uns por semana e uns por mês. Por dia eu compro de comer para casa, diariamente, né? Por semana, mesmo quando eu vou pagar, tenho luz, tenho água, por mês, exatamente é isso que eu preciso. No Brasil, o trabalho do flanelinha foi estabelecido na Constituição Federal. Em Belém, o exercício da profissão está regulamentado na Lei 8.039 de 2001. Este advogado explica que na relação entre o cliente e o guardador, é preciso esclarecimentos, porque no âmbito legal existem coerências. Porque quando você está em dia com o licenciamento e o PVA do seu veículo, você tem, a lei diz, a lei lhe confere o direito de trafegar livremente no território nacional todo. E esta lei veio criando, deu ao particular o poder dele chegar na via pública e eleger um pedaço daquela via para guardar o carro, para vigiar o carro dos outros ou para lavar. Retira, assim, a nossa liberdade de ir e vir. Retira o que a lei nos faculta. Está em dia, você pode trafegar com o seu carro pelo território nacional todo, por onde você quiser. E isto retira a nossa liberdade, por isso eu creio que seja a lei inconstitucional. Os flanelinhas estão presentes em pelo menos 422 pontos de Belém, entre o centro da cidade e as zonas periféricas. Mesmo assim, há motoristas que preferem não arriscar a deixar o carro com eles. Não, geralmente eu não dou chave para flanelinha nenhuma. Eu prefiro ficar aqui no carro, porque geralmente eu venho acompanhado. Quando não é eu que vou resolver algum problema, tem alguém dirigindo para mim. Para evitar problemas, o advogado recomenda que haja um acordo informal entre as partes. Todo condutor chama o guardador de carro, você vai vigiar meu carro? Ok, então olhe meu carro agora, como ele está, como eu estou lhe entregando. Porque na volta eu vou fazer uma revista no meu carro, todo, vou dar uma volta no meu carro todo para saber se foi amalgado, amassado, quebrado, danificado, se houve algum dano no meu veículo enquanto estava sob a sua responsabilidade. É o que eu recomendo. Outra coisa, a imposição de valores. Há alguns locais, em Belém e do Pará, que o guardador já chega com um ticket no valor de 2 ou 5 reais. E você... não existe isto. Não existe. A lei é clara. É uma negociação ali. Hoje, Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, a Fundação Papa João XXIII, em Belém, promove a quarta mostra Casa Lilás. A programação inclui atividades educativas, exibição de vídeos e poesias e apresentações musicais. A mostra começou nesta manhã em um shopping center na Avenida Padre Eutico, no bairro de Batista Campos. O Brasil é o sétimo país colocado em lista que contabiliza assassinatos de mulheres em 84 países. No quadro de economia de hoje, vamos falar sobre Black Friday, ou seja, a última sexta-feira de novembro, que é marcada pelos descontos em produtos. Vamos saber como, com o planejador Pedro Loureiro, sobre a compensação em comprar estes produtos e quais os descontos que valem a pena. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Como todas as terças-feiras, nós estamos recebendo hoje aqui o planejador financeiro Pedro Loureiro, que vai falar sobre Black Friday, ou o dia em que as lojas aumentam absurdamente os descontos para quem mais toque e as pessoas aproveitam esse dia, não é, Pedro? Para consumir mais, para adquirir mais produtos. Mas, para isso, é preciso ter alguns cuidados, né? Quais são as principais coisas para as quais as pessoas precisam estar atentas em relação a essas promoções? Olha, tem dois pontos que muita gente acaba caindo. São duas armadilhas. Uma é da própria pessoa, né? Achar que, ah, como está com desconto, é baratinho, eu vou comprar muito. Então, um objeto baratinho é um objeto baratinho. Se você junta 4, 5, 10, 20 pela empolgação, a conta fica bem mais pesada. Então, a primeira armadilha é ultrapassar o seu limite, o que você pode gastar. E, geralmente, comprando o quê? O que a gente chama de compra por impulso. Comprando objetos que você não vai precisar. Compra só pela empolgação. Está barato e eu compro. Basicamente é isso. A segunda armadilha, isso já vem sendo noticiado já há bastante tempo, vários institutos que defendem o consumidor, institutos de pesquisa, têm alertado, é que muitas empresas começam a aumentar os seus preços, ou aumentam um mês antes do que a gente chama do Black Friday. O que é que acontece? Um mês antes, eles pegam o preço, elevam o preço e dão desconto lá na frente, na promoção. Certos produtos, você, com desconto, acaba pagando o mesmo preço, ou às vezes até mais caro do que pagaria um mês antes. Então, aí já é má fé, uma empresa que faz isso, se o consumidor identificar, ele pode denunciar o PROCON. Na verdade, pode não, ele deve denunciar. E mais, tire do rol das suas empresas, daquelas onde você compra. Porque uma empresa que faz isso não merece consideração do consumidor. Essas são as duas principais armadilhas. Comprar o que não precisa, uma quantidade maior, ou comprar pensando que tem um desconto, porque o consumidor acaba não olhando o preço, ele olha o percentual de desconto. Em promoção, isso é muito do consumidor. Ele olha, ah, 50% de desconto, mas ele não faz as contas. E acaba caindo nessa armadilha. Agora, Pedro, vamos explicar um pouco para as pessoas o que é esse Black Friday, o que significa, é um conceito, na verdade, importado de outro país. Olha, como vários conceitos importados, que a gente aqui no Brasil copia, sem nem saber o que está copiando. Eu, particularmente, não gosto desse nome, até pela origem dele. Esse nome, o Black Friday, como é essa promoção, surgiu em 1961, na Filadélfia, que é um estado americano, tido por uma grande quantidade de ocorrências de preconceito, em todos os níveis. É um estado que tem muito problema racial. E surgiu esse nome numa alusão que eles chamam de Black Day, que são os dias em que tem muita gente na rua, muito carro, trânsito caótico, pedestre, muita confusão. Então, eles criaram o Black Friday, em referência ao Black Day. Então, ele já nasce com uma conatação pejorativa do preconceito. E nós copiamos. Em 1975, ele se espalhou pelo resto dos Estados Unidos e, mais recentemente, para outros países do mundo, que copiaram sem nem saber o que estão copiando. Desde 2005, é o dia de maior venda em todo o comércio americano, durante o ano inteiro. Todo ano, de 2005 para cá, é o dia que mais vende. O que é que ocorre? O Black Friday, ele é sempre depois do Dia de Ação de Graças, nos Estados Unidos, que é a quarta, quinta-feira de novembro. A sexta-feira não é feriado. Mas, como é o dia de maior, vamos dizer assim, congregação entre as famílias, quando elas se juntam, eles viajam de um estado para outro para passar o Dia de Ação de Graças juntos. Tem até filmes que retratam isso. A sexta-feira acaba sendo liberado. Não é um feriado, mas as empresas e escolas liberam. Então, o dia de folga, as pessoas estão juntas, estão naquela empolgação, e por isso se criou o Black Friday. Eu acho que ter um dia de grandes descontos é interessante. Aqui no Pará, várias cidades têm, Capanema tem o seu dia, Santa Maria, Paragominas, que eles criam essas promoções, usam nomes nossos, regionais, surgidos aqui, e sem essa conotação. Então, a ideia é boa, mas eu acho que ela já nasce com uma conotação não correta. Agora, esse dia de grandes descontos acontece também nas lojas virtuais, né? Então, as pessoas aproveitam para comprar pela internet. E, independente desse nome ou desse conceito, nesse período de final de ano, também muitas lojas proporcionam promoções para os seus clientes. É preciso tomar cuidado com os preços apresentados nessas promoções, Pedro? De fato, eles são promocionais? Olha, no caso da internet, eu acho que o cuidado já tem que ser maior ainda. Primeiro, aquela compra por impulso que eu falei, na internet é muito mais fácil de ocorrer. Porque você compra de madrugada, a qualquer hora do dia, a pessoa chega em casa, está ali sem fazer nada à noite e acaba comprando. Então, pior. Segundo, o número de ocorrências de compra que a pessoa não recebe no prazo estipulado ou nem recebe a mercadoria é muito grande. E também o número de ocorrências que você compra um produto e ele não chega conforme a especificação. E, pior, às vezes chega um mês depois. Você compra agora e recebe um mês depois. Tem gente que compra no Black Friday já pensando no Natal. Compras de Natal e recebe em janeiro. Então, na internet, apesar de ser um meio seguro, se você tiver cuidado com a loja, uma série de fatores, mas é um meio seguro. Só que o que pode acontecer na internet é a mesma coisa que pode acontecer em qualquer loja. O tipo de ação comercial incorreta de certas lojas. E na internet tem esse problema. Às vezes você está numa cidade onde não tem aquela loja física. Quando tem a loja física, você tem, como a gente diz popularmente, tem com quem brigar. Na internet é sempre mais difícil. E hoje, quem tem tempo para passar uma manhã inteira no Procon, reclamando, brigando por um produto que às vezes custou 30, 40, 50 reais. Às vezes as pessoas preferem assumir o prejuízo do que perder o seu dia de trabalho e ter dor de cabeça. E é nisso que as lojas, aquelas que não têm critérios éticos, que não são todas, mas essas que não são éticas, apostam. Elas sabem que como a compra é pequena, o consumidor vai acabar não brigando e ela fica no lucro. Agora, como a pessoa pode saber se aquele preço realmente é promocional? Olha, você consegue pesquisar. Se a compra é por impulso, é mais difícil. Como o nome diz, por impulso você está na empolgação, é mais difícil. Quando você já vem pensando há muito tempo em comprar alguma coisa e resolve aproveitar a promoção, no caso Black Friday, o que você faz? Você já tem que vir coletando aqueles preços. Você consegue coletar, inclusive no mercado local, porque nem todas as empresas entram na promoção. Por exemplo, a cidade brasileira que mais tem adesões de comerciantes ao Black Friday é São Paulo. Cidades como Belém, Manaus e outras não tem tanto. Então, é muito fácil você comparar o preço que você vê na internet com uma loja física. Então, dá para comparar. Agora, sempre tomando esse cuidado. Se você não sabe previamente quanto custa aquilo, é porque provavelmente você não precisa. Porque quando você precisa, você já vem pesquisando há um certo tempo, com toda a certeza. Agora, esse preço promocional, ele deve ser ofertado ao cliente, sendo o pagamento à vista ou em cartão de crédito? Não pode haver diferença entre pagamento à vista de preço, à vista e cartão de crédito. Isso é a primeira coisa. Segunda, até aproveitando que isso é um tipo de problema que ocorre o ano inteiro, não só no Black Friday. É você encontrar na internet promoções, por exemplo, um tênis que custa 300 reais e ele está sendo ofertado por 30, 40 reais. São preços completamente absurdos, descontos que você não tem como dar. O que é isso daí? Geralmente é golpe. Porque você entra, coloca todos os seus dados, coloca o cartão de crédito, coloca tudo o seu ali e não recebe o produto. Não recebe e, às vezes, não é debitado no seu cartão. Porque aquela empresa, sendo uma empresa fraudulenta, o que ela vai fazer? Ela não quer vender nem debitar aquele dinheiro no seu cartão. Ela quer o quê? Os seus dados. Então, sempre tome cuidado. Se algo custa 200 reais, ninguém vai vender por 20, 30. Não faz sentido. Isso é isca para golpe. Tá certo. Muito obrigada, Pedro, pela sua participação aqui conosco. A gente lembra que todas as terças-feiras, o planejador financeiro Pedro Loureiro está aqui conosco falando de algum tema sobre economia. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, o número, você já sabe, é o 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. Começa hoje a terceira etapa do projeto Ribeirinho Cidadão, nas ilhas de Belém. Até o dia 30, a ilha de Outeiro recebe os serviços e audiências sobre questões de alimentos, reconhecimento judicial de união estável, de paternidade, registro de nascimento e emissão de documentos. Outras nove comunidades próximas receberão o projeto. Água Boa, Água Cristalina, Fidelis, Tucumaeira, Itaiteua, Vista Alegre, Newton Miranda, Carlos Lamarca e São João do Outeiro. A previsão da terceira etapa é de 400 audiências a serem realizadas. O projeto foi idealizado pelo juiz Márcio Bittencourt e já percorreu áreas ribeirinhas das comarcas de Altamira e Almeirinho. Em todo o país acontece a Semana Nacional da Conciliação. Milhares de juízes promovem audiências focadas em chegar a um acordo entre as partes. Em Belém, mais de 4.500 casos serão julgados esta semana. O movimento é frequente no Fórum Cível de Belém. São pessoas com ações na Justiça que, nesta semana, têm a oportunidade de negociar e chegar a um acordo. A conciliação é indicada para os casos de pensão alimentícia, divórcio, desapropriação, inventário, partilha, guarda de menores, acidentes de trânsito, dívida em bancos e problemas de condomínio. A importância da conciliação é que se resolve com mais celeridade dos processos. É um projeto do Conselho Nacional de Justiça, a nível nacional, que foi naturalmente aderido por todos os tribunais e o nosso não poderia ficar disso fora, é uma opção para os juízes, que não é obrigatório, mas a grande maioria dos juízes aderiram ao projeto e todos estão envolvidos nesse projeto, todos estão fazendo conciliação. Aqui, especificamente no Fórum Cível, todas as oito varas de família e todas as 13 varas cíveis estão fazendo conciliação. Ao todo, 4.500 processos serão julgados neste período. 758 tramitam nas varas da região metropolitana, 2.323 no interior, 1.253 nos juizados especiais e 120 no segundo grau em fase de recurso. A conciliação resolve os impasses em um único ato. Para as partes, é uma economia, porque evitam gastos com documentos e o deslocamento até os fóruns. Para o judiciário, reforça o diálogo e diminui o estoque de processos nos tribunais. Para ressaltar a importância da semana, o juiz Cláudio Rendeiro utilizou o humor durante a solenidade de abertura. Por muito tempo se falava que o lúdico era incompatível com o ambiente formal, e eu acho que não. Eu acho que você pode trazer humor. O humor é uma excelente ferramenta de aprendizagem. Se for um humor responsável, se não for um humor escrachado, se não for um humor ofensivo, o humor é um instrumento pedagógico fabuloso. Então, o personagem Paminandas Gustavo tem essa finalidade, de estar trabalhando com humor, mas passando, através do humor, temas muito importantes, sérios. A cidade de Marabá, no sudeste do Pará, recebe a visita de um caminhão transformado em museu. O projeto é organizado sob forma de exposição interativa e se propõe a revelar a história dos conflitos agrários no país. Marabá é o primeiro município da região norte a receber a visita do projeto. O Caminhão Museu já percorreu seis estados e 15 cidades brasileiras desde março do ano passado. O Caminhão também dispõe de sala de leitura, área para palestras e cinema. E você acompanha ainda nesta edição, construções verticalizadas crescem na capital paraense. Bruxismo causa dores, desgastes e perda de dentes. E Ilha de Outeiro atrai moradores pela beleza e opção de lazer. Voltamos com o Nazaré Notícias falando da crescente verticalização dos grandes centros urbanos. O constante aumento populacional no país vem se intensificando nas últimas décadas. E com isso, em cidades onde se esgotou a possibilidade de crescimento horizontal, expandiu-se a verticalização, um risco para a qualidade de vida da população. O processo acontece em qualquer metrópole. Em Belém, não seria diferente por ser considerada a metrópole da Amazônia. Estudos mostram que esta é a capital mais verticalizada da Amazônia Legal. Por aqui, encontramos prédios de até 40 andares. De maneira geral, cada cidade define normas específicas para as suas edificações. Este professor de projetos arquitetônicos da Universidade Federal do Pará explica que o Plano Diretor Urbano de Belém regulamenta o número de pavimentos máximo dos empreendimentos. É previsto dentro do plano a possibilidade toda de fazer com que o que seja feito na cidade seja em benefício de toda a população. respeitando o meio ambiente, respeitando o patrimônio histórico, respeitando as áreas de orla. Então, tudo isso é previsto no plano diretor. A circulação de pessoas, problema de trânsito, de tráfego. Então, tem o desenvolvimento específico de cada área dessa, nas diversas secretarias, que procuram sempre acompanhar o que seriam as diretrizes do plano diretor. A verticalização esbarra em pontos ambientais. A construção de novos prédios na orla de Belém, por exemplo, foi proibida em 2011 pelo Ministério Público do Pará, porque as obras impediam a circulação da brisa produzida na Baía do Guajará. Este processo já era previsto no passado. Na década de 90, estudos já apontavam para a expansão da utilização em solo urbano de Belém para construções com fins intensamente verticalizados. Na época, este processo era concentrado principalmente no centro da cidade. Hoje, a verticalização tomou os bairros do Marizal e Batista Campos. Agora, avança para áreas da Avenida Augusto Montenegro. A maior parte do que seria para se ter um bom projeto, a implantação de um bom projeto dentro da cidade, em qualquer área, em qualquer zona, com as suas diferenças, ela tem as exigências dessas diferenças, dessa área. Então, é possível se não houver uma fiscalização adequada, e tem os momentos que podem, eventualmente, acontecer algum deslize, alguma coisa que não esteja prevista em lei. Mas, a maioria, pela experiência que a gente tem, a maioria do que está previsto hoje em dia no plano diretor, daria para não acontecer nenhuma infração desse tipo. De hoje até quinta-feira, acontece na Universidade Federal do Pará a 17ª jornada de extensão. No evento estão à disposição da população serviços como exames de saúde, orientação financeira, jurídica, minicursos e oficinas. A programação acontecerá nas cidades de Belém, Bragança, Breves, Castanhal e Cametá. Os serviços oferecidos fazem parte das ações de extensão realizadas desde 2013. Já foram beneficiadas cerca de 192 mil pessoas em mais de 10 municípios paraenses. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, no Pará, o tempo se manterá estável. A quarta-feira começará com o céu parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 34 graus. Em Rio Branco, no Acre, o dia será nublado e com pancadas de chuva, que se estenderão até o final da tarde. A mínima será de 22 e a máxima de 32 graus. E em São Luís, no Maranhão, o céu deverá permanecer nublado até o final da tarde. A mínima será de 24 e a máxima de 32 graus. A Receita Federal de Santarém destruiu 400 quilos de mídias piratas entre DVDs, CDs de música e de jogos. Os produtos foram de apreensões realizadas nos últimos quatro meses em Santarém e nos municípios vizinhos. Entre as operações está a do Sairé, realizada nos meses de agosto e setembro. Grande parte das mercadorias também é de apreensões feitas em óbidos nas embarcações que vêm de Manaus. E vamos falar de saúde. O ato de apertar os dentes ou rangelos pode caracterizar o bruxismo, uma hiperatividade muscular que pode causar dores, desgastes e até mesmo a perda dos dentes. A correria diária, as preocupações, o estresse, são fatores que podem levar ao desenvolvimento do bruxismo, que se caracteriza pelo travar ou ranger dos dentes. O bruxismo é uma hiperatividade muscular que vem a nível de sistema nervoso central, que pode ser de dois tipos, o cêntrico e o excêntrico. O cêntrico é o apertamento dentário e o excêntrico é o ranger de dentes. Algumas pessoas podem ranger ou apertar os dentes sem que percebam. Essa prática provoca dores e outros problemas de saúde. Uma das evidências é o desgaste dentário. Mas também tem aquele tipo de pessoa que não tem o desgaste, mas tem dor muscular. Então a dor muscular leva o paciente ao tratamento. Quando a gente faz o exame, a gente pergunta para o paciente, você aperta o dente à noite, você sente que você ranger o dente? Aí a pessoa fala assim, não, eu não faço isso, só se for dormindo. E a gente pede para a pessoa começar a se observar no dia a dia. Quando ela começa a se observar, a prestar atenção nos dentes, ela começa a ver que ela faz isso. Quando ela está muito concentrada, quando ela está estressada. Então, esse autocontrole precisa existir para o tratamento do bruxismo. O bruxismo não é um transtorno perigoso. No entanto, pode causar danos permanentes aos dentes e dor desconfortável na mandíbula, na cabeça e no ouvido. É comum tanto na infância quanto na fase adulta. Geralmente, se alguém da família tem bruxismo, alguém pode desenvolver o bruxismo. Mas está muito relacionado ao estado emocional, ou seja, ao estresse. O bruxismo não tem cura. As metas de tratamento são reduzir a dor, evitar dano permanente aos dentes e reduzir o travamento ao máximo. O controle é a nível de placa, porque o bruxismo pode ser dito como distúrbio do sono. Ocorre também durante o sono. A gente faz o tratamento através de uma placa que protege os dentes. Essa placa é colocada no paciente, é pedido para ele usar durante a noite e precisa fazer ajuste. Porque a cada mês, a cada semana, a superfície da placa muda. Porque se o paciente range, ele vai desgastar, porque vai havendo acomodação da mandíbula e dos dentes de acordo com o ranger. A dor também pode ser tratada com termoterapia, ou seja, bolsa de água quente, relaxamento muscular através da fisioterapia. Então, assim, na verdade, não tem cura. Precisa-se de um controle. E vai ter época da nossa vida que a gente vai estar rangendo mais, vai estar sentindo mais os sintomas e época que vai estar sentindo menos. Existem pessoas que dizem assim, ah, eu rangia e não ranjo mais. Mas é difícil, muito difícil. A minha dica de saúde é a possibilidade de tentar evitar as doenças do coração, principalmente aquela relacionada ao infarto agudo do miocárdio. Essa percepção da mudança para evitar o infarto passa desde a adolescência, quando você precisa ter uma atividade física regular, você precisa ter alimentos, alimentação saudável, evidentemente procurar evitar o excesso de bebida alcoólica e, com certeza, evitar o tabagismo. Com isso, você vai ter uma vida adulta melhor, chegando à fase da idade mais avançada, que para nós, aqui no Brasil, nós chamamos de idosos acima de 60 anos, uma saúde muito melhor quando você começa desde a juventude. A abertura do 6º Fórum Nacional de Museus aconteceu na noite de ontem, aqui em Belém. Representantes de várias instituições estiveram na solenidade. O Fórum de Museus é realizado a cada dois anos e este ano tem como tema Museus Criativos. O evento é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus, que é uma autarquia federal. A solenidade de abertura contou com a presença da ministra interina da Cultura, Ana Cristina Wanzeler. O objetivo do Fórum é refletir, avaliar e delinear diretrizes para a política nacional de museus, para a implantação de um modelo de gestão integrado dos museus brasileiros, por meio do Sistema Brasileiro de Museus. A programação que acontece no Hangar, em Belém, seguirá até a próxima sexta-feira. Durante toda esta semana, o Espaço Memorial Amazônico de Navegação, localizado no Parque Zobotânico Mangal das Garças, aqui em Belém, recebe visitantes para a programação do Fórum de Museus. O espaço disponibiliza mostras das características e evoluções dos transportes fluviais da Amazônia. A entrada é gratuita e faz parte do 6º Fórum Nacional de Museus, na capital paraense. Vamos conhecer agora a ilha de Outeiro. Ela fica a 45 minutos de Belém e atrai cada vez mais moradores pela tranquilidade, pela ótima opção de lazer e pela bela paisagem. A água doce atrai os bunistas. As crianças, então, se divertem. Eu gosto de nadar. Eu gosto de dar praia. Enquanto as crianças se divertem, os pais aproveitam o almoço caseiro na areia. As praias são o principal atrativo de Outeiro. Nos domingos e período de férias escolares, o público por aqui pode chegar a 100 mil pessoas. Preocupação para os guarda-vidas, que registram centenas de crianças perdidas. Quando você tem um domingo que está lotado, o quantitativo de ocorrência maior é de crianças perdidas. Fora isso, quando o quantitativo está pequeno de pessoas na praia, você tem mais casos de pequenos acidentes, pequenos cortes. Para evitar incidentes com os netos, Dona Margarida coloca a barraca bem próximo da água. Moradora de Outeiro há pouco mais de um ano, ela trocou o estresse da capital pela tranquilidade da ilha. Muito barulho agora. Quando eu vou em Belém, já acho barulhento a cidade. Muito calor pra lá. Quente. Aqui não. Aqui é muito bom. Gosto de Outeiro. Outeiro fica situada a 18 quilômetros de Belém. De van ou ônibus, o tempo de viagem é de aproximadamente 45 minutos. A ilha de Outeiro era chamada de Caratateua pelos índios, que na língua tupi-guarani significa lugar de grandes batatas, já que a batata doce era muito frequente na ilha. Mais tarde, os portugueses a batizaram de Outeiro, que significa os pequenos morros que encontramos com frequência aqui dentro da ilha. A ilha é povoada por cerca de 90 mil habitantes. Alguns tiram no comércio o seu sustento. E na convivência diária no local, sabem das dificuldades e pedem melhorias. O Outeiro que está precisando muito é a infraestrutura, né? Uma coisa de saneamento, básico, essas coisas. Mas a bela paisagem supera qualquer problema. Por isso, o local atrai cada vez mais moradores, como o paulista Alceu Rodrigues. Há dez anos, dificilmente eu me mudo daqui. Eu sou de São Paulo e gosto muito desse lugar aqui. O que lhe atrai? Principalmente isso aqui, a natureza. Natureza, proximidade com a natureza. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá.